Drogas, uma espingarda, balanças de precisão e muitas cestas básicas. Esse foi o resultado de uma ação realizada ontem à noite, juntamente com o Serviço de Inteligência e apoio da Polícia Federal. Informações de que na Avenida Porto Alegre funcionava um ponto de tráfico de drogas e também distribuições de cestas básicas. Uma equipe da Polícia Militar se deslocou até o local e logo foi avistado um suspeito em uma motocicleta. Sendo abordado e em conversa com o mesmo, ele informou que em sua casa tinha diversas cestas básicas. Ao adentrar na residência, a irmã do mesmo estava no local e em buscas, mais de 30 cestas básicas foram encontradas. As informações da área e do bloco, assim como o apoio da Polícia Federal e do nosso Serviço de Inteligência do Batalhão, de que esse suspeito estaria na cidade realizando a distribuição de entorpecentes. O suspeito tornozelado já é conhecido pela polícia e tem mais de nove passagens criminais. Tem mais de nove passagens. Inclusive tem, segundo o relato dele mesmo, tem cerca de dois meses que ele saiu da penitenciária de Várzea Grande, penitenciária H-Menon. A princípio ele relata que ele só estaria fazendo ali a... estocando, no caso, a distribuição das cestas básicas. Mas ele também realizava algumas coisas ali para alguns membros do PCC, fazer alguns favores para alguns membros do Comando Vermelho. Legenda Adriana Zanotto